DJ Igor NPC DJ Igor ela vai sentar O DJ Igor ela vai, 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 vai ficar Vá bem se te alucinar menina DJ Igor te excita Então rebola por cima e quica Se revelando desce e sobe sem parar Fica, 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 febola, fica, vem na pique, encaixa O DJ Igor ela vai sentar E aí DJ Igor NPC, cê é louco e cachorreira Para desse jeito as meninas não aguentam não, caralho Deve tá o fim, tá aqui, tudinho, vindo no Guaraná Eu não tô te entendendo Unda, unda, unda O DJ Igor ela vai sentar Unda, unda, unda-da-da-da O DJ Igor ela vai, 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 vai Fica Fab MC te alucina, menina DJ Igor te excita Então rebola por cima e fica Se revelando desce, sobe e separa Fica, fica, fica Rebola, fica, vem na pique, encaixa O DJ Igor ela vai sentar